Olá pessoal, aqui fala o professor Cláudio Lima, o inspetor saúde e hoje eu vou falar com você sobre biscoito recheado. Na verdade eu vou falar sobre aquela gororoba, aquele troço que tem entre um biscoitinho e outro, formando aquele sanduíchinho lindo e inofensivo. Será que é inofensivo, hein? Presta atenção no que eu vou falar para você saber que diacho é aquilo que tem entre os dois biscoitos. Solta a vinheta aí, meu filho. Presta só atenção numa coisa, um biscoito recheado, né? Aqui é o recheio do biscoito, né? Aí vem recheio sabor, chocolate, sabor, enfim, morango, sabor baunilha, sabor o que você quiser. Esse aqui é o recheio. Aqui, ó, essa massa é o recheio. Agora, tá aqui. O que é esse recheio? Sabor, chocolate, sabor, seja lá o que for. Olha aqui, ó. É uma massa, tá vendo? Se você pegar, vai ver ele gruda, né? Ele cola na sua mão, no seu dedo. Você tira aqui facilmente, ó. Ele solta. Tá vendo? Isso aqui é um recheio de um biscoito recheado. E você pode juntar aqui vários recheios, né? De vários biscoitos. Olha aqui, essa massa. Você sabe o que é essa massa? Essa massa é gordura hidrogenada. Que aí eles colocam corante, colocam sabor, né? Aroma. E aí você vai ter algo com sabor de chocolate, mas você tá comendo, o seu filho tá comendo isso aqui, ó. Gordura hidrogenada. O que é gordura hidrogenada, professor Cláudio? Bom, a gordura é um óleo. O óleo também é uma gordura. Só que o óleo na temperatura ambiente, ele é líquido, não é verdade? Então eles colocam um átomo de hidrogênio na molécula do óleo. E aí o óleo vai virar uma gordura hidrogenada. Por que hidrogenada? Porque foi colocado um átomo de hidrogênio. E por que esse átomo foi colocado? Pra gordura ficar sólida, pro óleo ficar sólido. Senão ele não teria essa textura. Ele ficaria líquido. Então, na verdade, gente, isso aqui, que tem gordura trans também, no meio. Isso daqui, isso aqui são vários que eu peguei, olha. É uma porcaria que você come. Dá pro seu filho comer, acha baratinho, acha gostoso. Mistura com sorvete, mistura com sei lá o quê, né? O próprio biscoito, a massa, já tem gordura. Porque a farinha tem que dar liga. Então ele coloca gordura, mas o recheio é o pior. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Isso aqui é o recheio que você permite que seu filho coma. Tá certo? Então agora você sabe o que é que você dá pro seu filho comer. Eu tava aqui, sentado aqui na minha cozinha e vi esse biscoito aqui aparecer, alguém trouxe. E eu tô vendo aqui e aproveitando pra te explicar o que é essa porcaria que você dá pro seu filho comer achando lindo. E ainda paga caro. E eu tô vendo aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto